Que o seu esplendor sempre brilhe A presença menize o peso da fome e pobreza E a nossa gente sofrida carregue mais fácil a sua cruz Vem, ó Senhor, com seu povo por mais uma vez caminhar Volta pra ver a injustiça nas costas do pobre E com força está lá Volta pra ver a família ser corrompida e falida E o fim da célula mãe, da sociedade, o fim do nosso lar Volta, Jesus, volta, Jesus Uma flor é uma flor e você é a encarnação do amor Volta, Jesus, volta, Jesus Uma flor é uma flor e você é a imensidão do amor Volta para ver o homem Volta, Jesus, volta, Jesus A obra maior do Criador Volta, Jesus, volta, Jesus Ser predador da natureza e de toda beleza Volta, Jesus, volta, Jesus Você vai chorar ao ver ambição internacional Ganância e ódio unidos Fazendo o homem criar Mil bombas e ogivas de guerras Pro armagedom do ponto final Volta Jesus Volta Jesus Uma flor é uma flor E você é a encarnação do amor Volta Jesus Volta Jesus Uma flor é uma flor E você é a imensidão do amor Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Uma flor é uma flor é uma flor é uma flor é uma flor Obrigado.